Voltamos a receber registro de moradores da Praça Rio de Janeiro. Por lá, depois do corte de uma árvore que caiu, foi feita a limpeza. Só faltou retirar os entulhos. Estamos de olho. Desde o início do ano, acompanhamos a situação da Praça Rio de Janeiro, no bairro Bela Vista. Em 31 de janeiro, o registro era de mato e entulhos. Já em abril, a subprefeitura de Olaria esteve por lá, com máquinas e equipamentos. E hoje, recebemos novamente registros de um telespectador, de que todo o material agrupado na limpeza do espaço continua por lá. Os entulhos foram reunidos próximo à quadra, deixando ainda o cenário com imagem de sujeira e risco para os moradores. Estamos de olho. Encaminhamos a demanda para a Prefeitura, que vai comunicar à Secretaria de Bairro para a retirada.